Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 1, aleluia, louvemos ao Senhor, eu não tenho uma voz tão bonita igual a do carequinha aqui, mas eu, aleluia, Lucas capítulo 1, amém? Glória a Deus. Versículo 23, amém todo mundo? Glória a Deus. E sucedeu que terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa, amém? Pode fechar sua Bíblia. Pai, nós queremos te louvar, render graças ao teu nome, essa é a tua palavra, eu oro para que o Senhor venha santificar a tua palavra nos nossos corações, que a tua verdade seja dita aqui, que o Espírito do Senhor, que o Espírito de profecia, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, atue no nosso meio, trazendo convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Eu oro para que cada vida que ouvir essa palavra, estando aqui ou através da transmissão, seja profundamente ministrado pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém? Bom gente, um único versículo. Aqui, essa palavra, ela é muito linda. Quando o pastor Júnior me fez o convite de estar aqui, eu fui perguntar a Deus o que o Senhor quer falar e tudo, e eu sei que hoje é o dia do culto do amigo, mas o Senhor me deu essa incumbência, o Senhor sempre me deu um encargo profético, de trazer aquilo que o coração dele está clamando. E aqui, nós temos diante de nós, um texto que é conhecido, diante muitos da igreja do Senhor, o evangelho de Lucas é um evangelho de relatos, aquilo que não se conta em outros evangelhos, Lucas, ele é aquele evangelista do detalhe, ele conta detalhes. E aqui, diante de nós, a gente tem a história de Zacarias. A palavra do Senhor vai nos falar que havia um homem, havia na verdade um casal, eles eram retos, tementes ao Senhor, a Bíblia vai chamar Zacarias e Isabel de irrepreensíveis, porque eles eram assim, eles cumpriam todo o preceito do Senhor, eles cumpriam tudo, 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 tudo. E eles eram um casal, que viviam diante de Deus de uma forma íntegra, de uma forma maravilhosa. A palavra do Senhor vai nos falar que esse casal, Isabel era descendente de Arão, então ela carregava algo, né, de muita unção na vida dela. E esse casal, gente, eles eram abençoados e todos, mas eles não tinham filho. E é tão engraçado, que quando você vai estudar o Antigo Testamento, havia uma ordem para o sumo sacerdote, que esse sumo sacerdote, eu não sei quantos se lembram do tabernáculo, havia ali o átrio, que todo mundo podia entrar, o santo lugar, que era só os sacerdotes, mas havia o santo dos santos, onde a cortina, né, ali tampava, onde estava a arca da aliança, o altar do incenso. E nesse lugar, a única pessoa que poderia entrar, era o sumo sacerdote. E mesmo assim, ele entrava uma vez por ano, uma vez a cada ano, a roupa dele era cheia de sininho, e ele entrava com uma corda, aqui amarrada no pé. Na medida que ele ia entrando, toda a roupa dele fazia barulho, era sinal que ele estava vivo, e Deus estava recebendo o sacrifício. Agora, se o barulho parasse, se os sininhos parassem de tocar, a corda era para puxar, porque o sacerdote provavelmente, o sacrifício não tinha sido aceito, e ele estava morto, e fulminado pela glória de Deus. E isso se fazia desde os tempos de Moisés, era um rito, era algo diante do Senhor, e isso de tempo em tempo se fazia. Só que aqui a gente está lendo um capítulo, de Lucas capítulo 1, que, entre Malaquias, eu não sei quantos sabem disso, entre Malaquias e Mateus, há uma página em branco, todo mundo lembra? Aquela página que está escrito, Novo Testamento. Só que quando você estuda ali, esse período, ali, dessa página em branco, foi o período de silêncio de Deus. Por quatrocentos anos, Deus ficou sem falar com o seu povo. Por quatrocentos anos, não se ouviu voz profética, não se levantou profeta, não veio anjo, não teve visão, não teve nada. Quatrocentos anos de silêncio. E esse é o período, em que Zacarias e Isabel estão vivendo. Eles estão vivendo dias de apostasia, dias onde a palavra de Deus, não era dita, a palavra de Deus, não era proclamada. E é nesse cenário, que esse casal, que vivia irrepreensível, diante do Senhor, eles são escolhidos. E a Bíblia vai nos falar, que eles fizeram um sorteio, ali, e caiu quem? Zacarias foi sorteado, para ser sumo sacerdote. E quando ele chegou, diante do altar do incenso, eu não sei quantos lembram, mas lá em Apocalipse, vai falar que existe, diante de Deus, incensos, e que os incensos, são os cálices, cheios de incenso, e o incenso representa, a oração do justo. Então, Zacarias estava ali, queimando incenso, em outras palavras, ele estava, orando. E aí, aparece um anjo do Senhor, por quatrocentos anos, ninguém, tinha visto nada de Deus, o céu estava em silêncio, mas nesse momento, em que Zacarias, adentra, o santo dos santos, um anjo se apresenta, diante dele, o anjo Gabriel, e ele fala o quê? Não tema Zacarias, a sua oração foi ouvida, a sua mulher, embora velha, vai dar a luz. E ele ficou assim, como assim? A minha mulher já é velha, e tal, e a Bíblia vai nos falar que, ele não acreditou naquela palavra, Deus disse para ele, que ele iria gerar um filho, que ele teria muito prazer nesse filho, e que esse filho se chamaria João, e através desse filho, viria muita alegria, haveria um espírito de reconciliação, entre pais e filhos, entre filhos e pais, e foi uma experiência incrível, foi uma experiência sobrenatural, e aí, Zacarias ali, por um momento, ele ficou incrédulo, em relação ao que o Senhor havia dito, e a palavra vai nos falar que Deus, que o anjo do Senhor falou assim para ele, olha, você vai ficar mudo, porque você não creu, nas palavras que ao seu tempo se cumprirão, e aí a Bíblia vai falar que ele, voltou do santo dos santos, e ele fazia apenas sinais, só mímica, e quando ele voltou, a Bíblia vai falar que, esse versículo que a gente leu, e sucedeu que terminando os dias, o seu ministério, voltou para casa, aqui eu contextualizei toda a história, mas é aqui que eu quero começar, a falar aquilo que o Senhor me trouxe, nessa noite para falar, Deus está à procura, de homens e mulheres, que voltam para casa, Zacarias, teve uma experiência incrível, maravilhosa, sobrenatural, ele teve uma experiência fantástica, sabe, uma experiência, de ver o anjo do Senhor, de, imagina assim, olha, hoje, se Deus, aparecesse com um anjo aqui, e falasse assim, olha, a sua oração foi ouvida, gente, isso é fantástico, ele estava assim, meu Deus, queimando, mas ainda assim, ele voltou para casa, ele voltou para o cotidiano dele, e muitos de nós, nós nos achegamos até Deus, nós participamos de conferência, a gente participa de moveres sobrenaturais, a gente ouve, ah, que os céus estão rasgando, a gente tem visitação do Espírito Santo, mas a gente não quer voltar para casa, a gente não quer voltar para a nossa vida prática, porque o Evangelho, gente, não é sobre estar no culto todos os domingos apenas, o Evangelho é sobre praticar na segunda-feira, é sobre ser marido na segunda-feira, é sobre ser esposa na segunda-feira, é sobre ser filho na segunda-feira, Deus está à procura de homens e mulheres que voltam para casa, eu quero te falar que é tão incrível, que aquele povo, eles esperavam um avivamento, eles esperavam assim, um profeta, um sacudir de Deus, imagina, Deus fica 400 anos sem falar, e quando Ele fala, o homem simplesmente volta para casa, nesses dias, Deus tem nos falado também, mas sabe qual que é o recado do Senhor para a igreja? Volta para casa, sabe o que a pandemia falou? Volta para casa, Deus usou a pandemia, porque gente, Deus, Ele usa as coisas mais loucas, para falar conosco, volta para casa, Eu me lembro que no dia 8 de fevereiro de 2020, aconteceu algo incrível no Brasil, o Descende, não sei quantos participaram, quantos sabem disso, mas três estádios lotados, o Morumbi, o Allianz Parque, e um estádio lá em, acho que é Mané Garrincha, em Brasília, é esse? Não, Mané Garrincha, foi na Brasília, e aí, esses três estádios lotados, com os jovens levantando, eu e a Priscila estávamos lá, a gente pegou o tênis e levantamos, Senhor nos envia, para as nações, e o Brasil, ali naquele dia, começou a falar, envia-nos, se passou um mês, aproximadamente, e eu acho que dez dias, que começou dia 18 de março, não foi isso? A pandemia, e aí Deus enviou o mesmo, mas Ele enviou, de volta para casa, sabe porquê? Porque Deus deseja trabalhar em fundamentos, não é que Deus não vai fazer algo nas nações, mas primeiro Ele quer fazer em nós, Deus Ele quer, que você, volte para casa, talvez você está aqui, eu não estou falando, eu estou levando para o cunho ministerial, mas talvez, seja aí, você precisa voltar do seu trabalho para casa, você até volta todo dia, mas você volta levando, problema do seu chefe, xingamento do seu chefe, o seu dia conturbado, e você só está entregando as metades, para a sua esposa, para os seus filhos, ou vice-versa, mas Deus está à procura, daqueles que voltam verdadeiramente para casa, Deus quer fazer algo gente, eu sinto que o Espírito Santo, está trabalhando, sabe, eu sinto que Deus, Ele está, está prestes a acontecer algo, sobrenatural, sobre a nação, eu sinto que, ah meu Deus, que algo virá, de muito poderoso, sobre o Brasil, mas vai acontecer, sabe aonde? É dentro de casa, é a mulher, sendo uma mulher submissa ao seu esposo, é uma mulher que, que tem um coração manso, um espírito dócil, como 1 Pedro capítulo 3 vai falar, é o marido, sendo a profeta, sacerdote e rei da sua casa, sendo aquele que ora, sendo aquele que invoca, o nome do Senhor, sobre a sua esposa, sobre a sua casa, tendo os filhos em sujeição, nunca, se houve, uma geração, com tantos problemas na alma, nunca se houve, uma geração, com tanta ansiedade, bipolaridade, não é assim? Depressão, mas nunca houve, tanto divórcio, nunca houve, tanta, tanto desrespeito, entre pais e filhos, e é tão lindo, que a última profecia do Antigo Testamento, a última vez que Deus falou, sabe o que que Ele falou? Malaquias capítulo 4, versículo 6, a Bíblia diz que o sol da justiça vai nascer, e quando Ele nascer, Ele vai trazer cura em suas asas, sabe para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, como eu tenho sido ministrado por essa verdade, desde 13 anos de idade, eu escuto o Senhor, vem profeta, eu tive o privilégio de crescer na casa do Senhor, e eu sempre tive palavras proféticas, profeta impunham as mãos sobre a minha cabeça, chamavam os meus pais, e falavam, eu vou levar você para as nações, eu vou fazer isso, aquilo, e aí depois, né, eu me casei, e eu e a minha esposa, sempre ouvimos, e eu, criei isso no meu coração, eu vou para as nações, eu vou para as nações, e vou mesmo, em nome de Jesus, e aí, de repente, no início do ano, de forma inesperada, a Pri fica grávida, aí eu, Deus, não, não era isso que ia acontecer agora, nos meus planos, não era isso, não era isso que nós estávamos calculando agora, só que o Salmo 127, no versículo 3, diz que, os filhos são herança do Senhor, e no Salmo 2, versículo 8, diz assim, pede-me, e eu te darei as nações como herança, então a primeira nação, que Deus quer nos dar, na verdade, são os filhos, se eu conseguir cumprir a minha missão de pai, de imprimir o caráter de Deus no Emmanuel, meu Deus, eu já vou ter conquistado as nações, e isso é tão forte, que lá no Antigo Testamento, a Bíblia vai nos falar que Rebeca, a esposa de Isaac, ela ficou grávida, e aí ela ficou grávida de gêmeos, e aí os gêmeos estavam brigando dentro do ventre dela, estavam brigando, e aí ela foi consultar o Senhor, o que está acontecendo aqui? E aí o que Deus responde para ela? Dentro de você tem duas nações, gente, era dois meninos, como que Deus estava enxergando nações? Porque Deus olha para cada um de nós, indivíduo, como nação, Deus vê cada um de nós como uma nação, e Deus quer quebrar essa mentalidade religiosa nossa, que é apenas aqui, que é apenas culto, é estar levantando, e louvemos ao Senhor, isso é maravilhoso, isso é lindo, mas é um culto também, jantar com a esposa, é um culto também, brincar com o filho, isso é culto ao Senhor, se a gente fizesse isso, se a gente cultivasse mais a nossa família, se a gente voltasse para casa, meu Deus, talvez o Brasil e as nações não estariam do jeito que está, mas Deus está nos chamando nesse dia, para terminar os dias do nosso ministério, e voltar para casa, Deus está à procura de homens e mulheres que voltam para casa, que voltam para casa depois do expediente de trabalho de verdade, às vezes tem um, a gente tem no nosso coração assim, aquela urgência de que parece que todas as outras coisas, são mais importantes, meu Deus, eu amo pregar, acho que o pastor Juninho já até percebeu, porque eu pego o microfone, eu quero falar tudo que Deus tem gerado dentro das minhas entranhas aqui, eu amo isso, mas o Senhor começou a, nesses últimos, um ano e meio o Senhor começou a trabalhar muito, em mim, e Ele tirou, toda a plataforma, o microfone, tirou tudo, e falou assim, agora você vai ser pregado, você vai ser marido, e aí eu vou te fazer pai, porque é desse lugar que você vai fluir a autoridade, eu quero te falar que, as pessoas podem te aplaudir no seu trabalho, as pessoas podem te honrar com honra ao mérito, te dar certificado, isso é lindo, é nobre, é maravilhoso, você pode ter um lugar no ministério, é maravilhoso, servir aqui a casa do Senhor, meu Deus, como eu amo, eu amo, assim, se me deixar, eu fico na igreja o dia todo, sabe, mas, é maravilhoso, honrar a nossa casa, a nossa família, é maravilhoso, ser quem Deus nos chamou para ser, muitas vezes, a gente, desonra a nossa esposa, desonra o nosso marido, os filhos desonram os pais, os pais desonram os filhos, e aí a gente vem, para o culto, traz para a irmã de oração, uma foto com a família, e pede, unge aí, ora aí, abençoa aí, eu quero te falar, que óleo de unção, não vai mudar a caráter, que é você que precisa se mudar, você precisa se posicionar em Deus, eu preciso me posicionar, a palavra já diz tudo, Efésios capítulo 5, gente, o Espírito Santo, ele quer trazer, essa verdade no nosso coração, de sermos transformados, de termos uma mentalidade transformada, de verdadeiramente voltarmos para casa, a pia, o lavar a louça, o terapia, tem tanta gente querendo fazer terapia, você quer fazer terapia meu irmão, vai terapia, sabe, vai lavar a louça, vai terapia ali literalmente, aquilo ali é um altar ao Senhor, é um altar, é daquele lugar, o leito, de um casal, é um altar ao Senhor, quando um casal casado, eles conservam, e preservam a intimidade sexual, eles estão adorando o Senhor, quantas mulheres, adulteram, porque o marido, não comparece, quantos homens, também adulteram, porque a esposa não quer, comparecer, está dormindo com a camisa de político, eu sei que talvez, é constrangedor, falar isso, num culto de domingo, mas o Espírito Santo, ele quer falar conosco, nessa noite, Ele quer que a gente volte para casa, que a mulher, gente, isso é tão forte, a Bíblia diz, em Provérbios capítulo 12, no versículo 4, que a mulher é virtuosa, ela é coroa do marido, mas a, de procedimento vergonhoso, ela é câncer, para os ossos, e eu fiquei perguntando, Deus então, quando a mulher, eu fiquei, encucado com esse versículo, será que a mulher então, quando ela envergonha o marido, ela vai ficar com câncer? E aí eu fiquei, porque está ali, mas sabe o que o Senhor me disse? Ele me disse assim, Janilson, qual que foi a matéria prima, que eu usei para fazer a mulher? Alguém já entendeu, eu vou repetir, qual foi a matéria prima? E o Espírito Santo, e eu falei, foi o osso, foi o osso lá de Adão, foi da costela, e o Senhor me disse, todas as vezes, que a mulher envergonha o seu marido, ela está desonrando a origem dela, todas as vezes, que você é autoritária, que você quer ser mandona, dentro da sua casa, que você faz e acontece, você está desonrando a sua origem, mas todas as vezes, que você se submete, todas as vezes, que você entende o seu papel, você está sendo uma coroa, Deus não te chamou para ser câncer, e para desonrar a sua origem, Deus te chamou para ser coroa, ah queridos, é tão lindo que, Jesus, o papel do homem, quando Deus plantou o homem no jardim, sabe o que é que, Deus, Ele plantou, e Ele deu duas missões, para o homem, cultivar e guardar o jardim, cultivar e guardar, e aí Adão falhou, o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, sabe que Jesus, antes de sangrar na cruz, Ele sangrou no Getsemane, que é um jardim, porque Ele estava remi nesse ambiente, é tão lindo, porque Jesus, quando Ele, Ele ressuscita, sabe como que Ele é confundido? Como jardineiro, Maria, confunde Ele com jardineiro, porque o papel do homem, é ser o jardineiro, é cultivar, parece que a gente está falando, é, chovendo no molhado, mas esses são fundamentos, para aquilo que está por vir, vai vir um derramar do Espírito Santo, gente, que é uma coisa de louco, que não vai ser assim, vocês não tem ideia, do que Deus está para fazer, vai acontecer um derramar, que nem a direita, nem a esquerda, nem político nenhum, vai conseguir sustentar, o que Deus vai fazer, nos próximos dias, ninguém vai conseguir sustentar, o vinho novo, que o Senhor está para derramar, ninguém vai conseguir segurar, mas antes que esse vinho novo, venha, é necessário o Odre estar novo, e o Odre fala de fundamento, fala de voltar para casa, fala de ser um, porque gente, o casamento, é tão maravilhoso, que antes de Deus criar a igreja, Ele criou o casamento, antes de Deus fazer Adão pai, Ele fez Adão marido, talvez você, esposa, é aquela que coloca seus filhos, acima do seu marido, mas a verdade, é que o seu marido, é prioridade, a Bíblia diz em Tito, capítulo 2, o seguinte, ensinando, as mulheres, a amarem os seus maridos, e seus filhos, não os seus filhos, e maridos, quantas mulheres, colocam os filhos, como prioridade, ai você é o amor, da minha vida, o amor da sua vida, é seu marido, minha irmã, mas sabe porquê, que isso acontece, é porque muitos maridos, não cultivam emocionalmente, a semente do amor, no coração da esposa, ai vem um filho, e arrebata esse coração, é muito forte, o que eu estou falando, mas o Senhor me disse isso, quantas mulheres, quantas mães, são casadas, emocionalmente, com os filhos, ai o filho casa, parece que ela nunca se separa, sabe, sofre, ai é por isso, que tem aquela briga, com a Nora, isso é sério gente, e o Espírito Santo, está aqui hoje, e ele quer, sabe, eu sinto Deus, costurando algo aqui, porque Deus, vai derramar algo, olha, escuta bem, o que eu estou dizendo, Florianópolis, vai ser varrido, por um avivamento, Deus vai fazer, algo sobrenatural, nessa cidade, essa não vai ser, mais a ilha da magia, mas vai ser, a ilha do avivamento, vai ser a ilha do mais de Cristo, da transformação, vai ser a ilha da cura, mas antes disso, o Senhor vai trabalhar em fundamentos, Ele vai trabalhar naquele lugar invisível, onde ninguém vê, e Ele quer fazer isso, em nós, sabe o que é lindo? Zacarias voltou para casa, e quando ele voltou para casa, ele foi marido, ele deixou a função de sacerdote, foi marido, e quando ele foi marido, a intimidade dele com a esposa, gerou um fruto, eu quero te falar, que o lugar de marido, o lugar de pai, vai gerar, frutos, há frutos, que vão trazer, e pavimentar um avivamento, porque daquele lugar, a Bíblia fala que, Isabel engravidou, e quando ela engravidou, ela ficou gerando ali, e aí, Zacarias ficou calado, Zacarias ficou em silêncio, muitos sacerdotes, vão ter que se silenciar, para aquilo que Deus vai fazer, nos próximos dias, talvez o seu ministério, vai ter que se silenciar, e só a sua, o seu ser pai, o seu ser marido, vai ter que crescer, talvez o seu emprego, a sua profissão, aquilo que você tem com mais estima, vai ter que diminuir, e você vai ter que enaltecer, a posição de marido e pai, ou de esposa e mãe, ou de filho, e a Bíblia vai nos falar, que se passou ali, os dias, e aí, nasceu, João Batista, e quando nasceu, o sistema estava querendo, dar o mesmo nome do pai, mas o céu já tinha escolhido o nome, eu quero te falar, que aquilo que Deus vai fazer, nos próximos dias, ai a mídia vai querer, colocar nome, a política vai ter que colocar nome, a direita, a esquerda, ou qualquer pessoa, mas nós não vamos deixar, porque o céu deu uma identidade, para aquilo que está nascendo, em nome de Jesus, o céu já deu uma identidade, e a Bíblia vai nos falar, que João Batista nasceu, e quem foi João Batista? Ele foi a voz do que clama, ele foi a voz do que clama, ele foi aquele que preparou, o caminho para o Senhor, sabe por quê? Porque ele teve um pai, que voltou para casa, e sabe o que é engraçado? O pai voltou calado para casa, muitas vezes, talvez você vai ter que se calar, para que os seus filhos, sejam a voz do que clama, Deus nesse dia, está procurando homens e mulheres, que voltem para casa, que voltem para os primeiros, as primeiras obras, talvez o lugar, mulher, que vai te conferir a autoridade, é fazendo aquele, aquela polenta com galinha, aquela comidinha quente, aquele cheiro de bolo, espalhado pela casa, seu marido chegando, e você, preparando um escaldapé para ele, talvez o lugar marido, que vai te conferir a autoridade, no coração da sua esposa, realmente honrando ela, levando ela, meu Deus, a senhora, de verdade gente, sem rasgação de cera, mas o pastor Júnior, a pastora Vitória, e a Sara, são uma inspiração, eles, há um mês, mais ou menos atrás, ele estava, com aniversário de casamento, e ali, ele foi, bem do lado da cidade, onde a gente mora atualmente, Criciúma, eu já estou finalizando, e aí, quando ele estava ali, eu acho que a Sara, foi andar de bicicleta, ela começou a andar de bicicleta, sozinha, e a pastora Vitória, fez um stories lá, e ela falou assim, gente, celebre os seus filhos, gente, aquilo me marcou tanto, aquilo assim, ela está gerando uma ovelha, o que que essa menina vai ser em Deus? O que que a Sara vai ser em Deus? Porque ela tem pais, que estão amando, que estão cuidando dela, sabe por que muitos filhos de pastores, se perderam, muitos filhos de crente se perdeu? Porque os pais, às vezes preferiram a igreja, do que os filhos, mas Deus está fazendo um reboliço lindo, Ele está curando estruturas, Ele está mexendo em raízes, porque nunca mais, os seus filhos vão se desviar, os seus filhos vão ser, como Isaías 61 diz, semente bendita do Senhor, eu quero declarar, em nome de Jesus, está chegando um avivamento, Deus vai romper um avivamento, Florianópolis vai ser notícia, de que Deus fez algo novo, Deus vai abalar estruturas, eu quero profetizar, no nome de Jesus, que o índice de divórcio, nessa cidade vai cair, eu quero declarar, no nome de Jesus, que o índice de marginalidade vai cair, eu quero profetizar, em nome de Jesus, que um avivamento, que a presença do Espírito Santo, vai atrair o pecador, mas eu quero profetizar também, homens posicionados no lugar certo, mulheres posicionados no lugar certo, filhos posicionados no lugar certo, eu quero declarar, que os dias de Elias estão chegando, são dias em que Ele converterá, o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, quantos creem nisso? Amém? Você pode se colocar sobre os seus pés?